Acaba de ser confirmado. Raposa negocia a chegada de destaque do Fluminense. Olá torcedor do Cabuloso! Neste vídeo, você ficará sabendo de todas as novidades que surgem do Cruzeiro. Mas antes disso, deixe o like e vamos para a notícia. A diretoria do Cruzeiro mira a contratação do atacante colombiano João Arias, do Fluminense. Segundo informações da imprensa de Belo Horizonte, o diretor de futebol do Cruzeiro, Alexandre Matos, já está em conversas com o staff do jogador. A Nação Azul está empolvorosa com essa possibilidade, afinal, João Arias tem mostrado um grande desempenho pelo clube carioca e seria uma adição de peso para o nosso elenco. Agora, vocês devem estar se perguntando, o Fluminense está disposto a negociar? Inicialmente, o tricolor das laranjeiras não tem interesse em liberar o atacante. No entanto, com a recente saída do técnico Fernando Diniz do comando do Fluminense, as coisas podem mudar. Um novo técnico pode ter outras prioridades, e quem sabe, a negociação possa avançar. João Arias, aos 26 anos, tem mostrado seu talento no Fluminense e sua versatilidade no ataque é algo que pode agregar muito ao nosso time. Ele é conhecido por sua velocidade, dribles precisos e capacidade de finalização, características que podem fazer a diferença em partidas decisivas. Outro ponto importante a ser considerado é a adaptação de Arias ao futebol brasileiro. Ele já está ambientado e adaptado ao estilo de jogo do Brasil, o que pode facilitar sua integração rápida no time do Cruzeiro. Isso seria uma vantagem em comparação com a contratação de jogadores vindos do exterior, que geralmente precisam de um período maior para se adaptar. No entanto, como em toda negociação, sempre existem desafios e incertezas. Vamos ficar de olho nos desdobramentos dessa possível contratação e trazer todas as atualizações para vocês, sempre com muita informação e análise detalhada. E aí, torcida celeste, o que vocês acham dessa possível contratação? João Arias seria um bom reforço para o Cruzeiro? Deixem a opinião de vocês nos comentários! Esse é o canal Raposa Notícias e encerro por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e um grande abraço!